Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à quinta edição do Infoclaxo em português. Meu nome é Paola Oliveira e, como vocês já sabem, eu estou aqui para a gente repassar as últimas notícias sobre a nossa região, sobre a América Latina e o Caribe, e também sobre Claxo. Aqui vocês vão poder se informar e se atualizar sobre a nossa área de publicação, sobre os livros lançados, sobre a área de capacitação e os novos cursos, e também sobre atividades e eventos realizados pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. E, para começar, a gente vai falar sobre o encontro que aconteceu no dia 28 de maio, em comemoração aos 30 anos do Mercosul, com a participação da secretária executiva de Claxo, Karina Batiani. O objetivo desse encontro virtual foi o intercâmbio e também a cooperação entre instituições e acadêmicos latino-americanos. E agora vocês vão poder conferir um trecho do que foi esse webinário 30 anos do Mercosul, desafios e trajetórias, com o vídeo de Mônica Lessa, da UERJ, e Salete Valesan, Camba, da Flaxo, Brasil. É um grande prazer estar aqui nessa importante atividade do Fomerco, para que a gente mantenha viva o debate e as ações do Mercosul. Sabemos que a integração regional é muito maior do que o espaço territorial do Mercosul, mas também sabemos que o Mercosul é muito maior do que o seu próprio espaço territorial, quando ele está em pleno funcionamento. Queria agradecer à professora Mônica, ao professor Filipe, em nome deles, a todos os participantes e a todos os integrantes do Fomerco. É muito importante esse espaço, esse espaço de construção, esse espaço de diálogo para as ciências humanas e sociais, especialmente no âmbito do Mercosul, mas para a integração regional também. Um ponto que aí eu gostaria de pensar junto com vocês, no âmbito, sobretudo, das ciências humanas, é a nossa dificuldade, do ponto de vista da produção do conhecimento, de formularmos as políticas, os currículos e as nossas agendas de maneira totalmente autônoma. somos submetidos no âmbito acadêmico também a uma série de mecanismos que faz com que, e em parte isso faz todo o sentido, aquilo que o professor Faradese colocou, a racionalidade da nossa ciência, mas muitas vezes não aproveitamos os saberes, as experiências, os conhecimentos locais, porque atendemos ao que o pesquisador da área da educação, que é o Roger Daly, coloca como agenda globalmente estruturada da educação. Então, há uma tendência em que, dentro dessa agenda globalmente estruturada, a gente perca de vista, muitas vezes, temas e tratamentos e metodologias que a gente poderia, talvez, aproveitar muito mais do ponto de vista do autoconhecimento da região, dos intercâmbios que isso poderiam favorecer, de um pensamento crítico, porque vamos, através de uma série de mecanismos, nos colocarmos dentro dessa agenda globalmente estruturada da educação. Karina Batiani, secretária executiva de CLACSO, também comentou sobre o tema e sobre a importância da integração latino-americana e regional para enfrentar os próximos desafios. O primeiro ponto que eu quero comentar é esse tema da integração, que é algo que já tínhamos conversado, que, nesses momentos, na pandemia, deixou mais evidente. Mas antes também, a busca de soluções e a busca de alternativas aos distintos problemas que enfrentamos jamais vai ser de uma maneira isolada. Ninguém sai por si só nem a nível individual nem a nível coletivo, como Estado, como países. Então, necessariamente, o tema da integração regional volta a se colocar com urgência na agenda da América Latina. Além disso, porque nós acreditamos que a América Latina tem riqueza em termos de suas capacidades humanas, culturais, sociais e científicas para poder colocar esse tema e buscar alternativas em coletivo, como região, como continente. Agora nós vamos falar sobre a nona conferência latino-americana e caribenha de ciências sociais. Bom, para quem ainda não sabe, a cada três anos, CLACS organiza uma conferência na temática das ciências sociais e humanas para pensar e articular novas estratégias regionais e mundiais. Essa conferência seria realizada em novembro desse ano, mas teve que ser adiada por causa da pandemia. E nós temos uma nova data para compartilhar com vocês. Do dia 7 ao dia 10 de junho de 2022, será realizada a nona conferência na Cidade do México, na sede da UNAM, Universidade Autônoma do México. Dois dias que antecedem a conferência, será realizada a Assembleia Ordinária e a Assembleia Extraordinária de CLACSO também para articular questões do Estatuto e pensar em novas perspectivas dos próximos anos de trabalho. Este anúncio foi feito pela secretária executiva de CLACSO, Karina Batiani, e toda a informação sobre a conferência, os seminários e a logística do evento vocês vão poder encontrar no site de CLACSO, em claxo.org. No último final de semana do mês de maio, teve uma manifestação massiva no Brasil em diversos estados. Essa manifestação teve três objetivos principais. O primeiro foi reivindicar a questão da vacina da Covid-19, porque a gente sabe que hoje, sim, temos uma campanha de vacinação no Brasil, mas muito lenta, pela negligência do governo e desinteresse em fechar acordos com os laboratórios. O segundo ponto, o segundo objetivo dessas manifestações foi a questão da volta do auxílio emergencial, que foi cortado em plena crise da pandemia e crise de desemprego. E a terceira questão era o apoio ao impeachment do atual presidente. Para falar para a gente sobre essas manifestações e mobilizações no último final de semana no Brasil, Bernardo Manzano, que é integrante do Comitê de Direção de CLACSO e representante da região Brasil, mandou um vídeo exclusivo para a Infoclaxo para comentar sobre o tema. Bom dia, colegas do Infoclaxo. Este final de semana ocorreu uma manifestação territorializada em todos os estados brasileiros, em diversas cidades, uma manifestação que teve três pontos principais. O primeiro foi exigir a vacina, a vacina contra o vírus do Covid-19. O governo Jair Bolsonaro, durante o ano de 2020, continua ainda no ano de 2021, segue negando a vacina para o povo brasileiro. Como o governo é negacionista, ele não acredita na vacina e tem defendido o uso de remédios que não têm nenhuma finalidade na cura da vacina. Nesse sentido, a comissão parlamentar, que está investigando a irresponsabilidade do governo Bolsonaro por não adquirir a vacina, por não obter a vacina e liberar a vacina para que a população possa ser vacinada. Então, esse foi um dos principais temas que as manifestações abordaram no domingo, no sábado, aqui no Brasil. O outro tema foi o auxílio emergencial. O governo federal havia criado um auxílio emergencial no segundo semestre de 2020, mas cortou no primeiro semestre de 2021. E com as novas ondas da pandemia, milhares de pessoas seguem desempregadas, frágeis, vulneráveis e sem recursos até mesmo para comer. Milhões de pessoas passam fome no Brasil hoje. Então, as manifestações reivindicaram a volta do auxílio emergencial para contribuir com a garantia mínima das condições de existência dessa família. E, por fim, a manifestação declarou o apoio ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Esse presidente genocida, negacionista, que tem promovido as condições para que mais de 400 mil pessoas tenham morrido no Brasil. Sendo que o nosso país tem todas as condições para que essas pessoas, ou a maior parte dessas pessoas, pudessem continuar vivendo. Então, a manifestação teve esses três pontos e ela significa também uma reviravolta na situação política do país. Nós estamos organizados, queremos mudar o Brasil e essas manifestações é o ponto de virada para um Brasil democrático. Sobre os nossos cursos de capacitação, já estão abertas as inscrições para o seminário virtual Questões Alimentares no Sul Global. Dinâmicas, fluxos e sujeitos entre a América Latina e a Ásia. Este seminário está focado nas questões ligadas à segurança, soberania e justiça alimentar, com foco nas relações América Latina-Ásia. Ele começará no dia 27 de agosto desse ano, com coordenação de Tomás Patrick e Marco Ferreira da Costa, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Fui solicitado pela CLACS para falar um pouco do seminário virtual Questões Alimentares no Sul Global Dinâmicas, Fluxos e Sujeitos entre a América Latina e a Ásia. Essa é uma questão, eu diria, ingente e, ao mesmo tempo, urgente. Por vários motivos. O primeiro deles é que, não apenas o Brasil, Brasil, mas toda a América Latina vive um problema fundiário gravíssimo. O Brasil, em particular, pelo tamanho, pela quantidade de área ocupada pelo agrobusiness. O Brasil é campeão mundial de concentração fundiária. Eu diria até, as últimas estatísticas, elas são chocantes. 0,1% dos proprietários de terra no Brasil, os grandes latifundiários, eles detêm quase 46% da área. ao passo que, se a gente pega proprietários de até 10 hectares, eles são muitos, mas eles têm uma área que não ultrapassa 2% da área nacional. Então, tudo isso faz com que o Brasil, mas, de resto, toda a América Latina, seja, digamos, asfixiada por uma questão agrária tão injusta, tão heterogênea. Além do que, os governos que estão aí, eles são governos que favorecem descaradamente o agronegócio. E agora a gente vai falar sobre as novidades da área de publicação de Claxo, porque já está disponível no nosso site o livro do professor e geógrafo Rogério Rasbati, Território e Descolonialidade. Este livro foi publicado por Claxo em português em coedição com o Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense. E ele trata sobre o questionamento da virada territorial na América Latina e sua relação em abordagens do colonial. Bom, e falando sobre a biblioteca e a área de publicações de Claxo, foi inaugurada uma biblioteca em acesso aberto dos Centros Associados Claxo Brasil. Claxo como um conselho internacional tem centros associados de todas as partes do mundo e somente no Brasil tem mais de 80 centros. Nesse sentido, a biblioteca reúne produções dos centros brasileiros, sendo uma das redes mais importantes na questão da produção de conhecimento acadêmico, em português, na região. Atualmente, a gente conta com mais de 160 publicações. E assim a gente encerra mais uma edição do Infoclaxo em português. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente volta a se encontrar em breve com mais notícias em português. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti